Não me perguntes onde fica o alegre Segue o rumo do teu próprio coração Cruzarás pela estrada o cunjinete E ouvirás toque de gaita e de violão Pra quem chega de rosário ao fim da tarde Ou quem vem de uruguaiana de manhã Tem o sol como uma brasa que ainda arde Mergulhado no rio Ibirapuitã Ouve o canto gauchesco e brasileiro Desta terra que eu amei desde guri Flor de tuna, camotinho de mel, campeiro Pedra, moura das quebradas do Iandui E na hora, em derradeira, que eu mereça Ver o sol alegre tem se entardecer Como os potros vou virar minha cabeça Para os pagos de momento de morrer E nos olhos vou levar o encantamento Nesta terra que eu amei com devoção Cada verso que eu componho é um pagamento De uma dívida de amor e gratidão Ouve o canto gauchesco e brasileiro Desta terra que eu amei desde guri Desta terra que eu amei desde guri Flor de tuna, com a matinha e mel, campeiro Pedra, moura das quebradas do Iandui Obrigado a todo mundo que teve presente com a gente Nesta live É um prazer ter mais uma vez você com a gente Até a próxima! Viva! 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 Viva!